Essa máquina pessoal pesa 1.850 quilos, ele está acionando lá e fica macio. E outro detalhe, não vai empinar o trator, tá vendo? Olha lá, subindo e descendo, então vai passando uma valeta, vai passando um buraco rápido, ele não vai ter perigo de levantar o trator. Bom pessoal, estou na Expo Direto Cotrijal 2022, quero apresentar para vocês algo, o pessoal já tinha me pedido, mas não tinha conseguido o trator e hoje deu certo. Nós conseguimos o trator para a gente demonstrar o trator com conjunto de hidráulico frontal. Estou aqui no stand da ROR, aqui na Feira Expo Direto. Nós vamos dar uma olhada, ver como é que é o funcionamento, o princípio, para vocês conhecerem. Tem uma ali que já está acoplada à forrageira, a colhedora frontal. Tem também aqui a cegadeira e mais uma outra série de implementos que a ROR fornece. Você também pode estar entrando no site da ROR para conhecer mais outros equipamentos. Tenturador florestal, lâmina, hidráulico frontal, só o hidráulico, hidráulico com tomada de força. Independente do modelo, eles fornecem. Eu tenho um Case, eu tenho um Landini, eu tenho um Valtor, eu tenho um Massey, eu tenho qualquer marca. Landini também, Mahindra. Então o pessoal faz aí para diversos modelos. Também para os Solis, tem também. Então na descrição do vídeo vai estar os contatos aí da ROR. Ah, gente, eu quero comprar um. Eu quero ver se tem um revendedor aqui perto da minha região. Você pode entrar no site da ROR, aqui na descrição do vídeo. Aí vai ter o número do telefone também. Pode entrar em contato que você vai conseguir exatamente todas as informações e o que deseja. O vídeo é feito em caráter de conhecimento. Então vamos conhecer, pessoal, esse conjunto da ROR. O conjunto aqui está acoplado a um trator New Holland T7. Lembrando que sai o conjunto para vários estilos de potência, modelos de potência e também modelos de trator. Então vamos conhecer nesse tratorzão que está aqui, que é o T7. No caso desse aqui, ele está para triturador florestal. Então vai um triturador que a própria ROR fornece também para trabalhar para cortar toco, toceira, alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Então esse aqui é a categoria 3. É a categoria de levante, que é a mais larga. Também pode ser ajustado, certo? Esse aqui é a versão... Que é a Super, versão RS. A versão Super é a versão reforçada, dupla. E tem a outra versão, que é a versão R, que é essa versão aqui, que é a CAT 2. E essa chapa aqui, fica tipo uma chapa 3 quarto, tá? Seria estilo aí o braço traseiro do levante hidráulico, tá? Então essa é a categoria 2 e essa é a categoria CAT 3. Por quê? Por quê que tem? Porque tem vários implementos aí nacionais que são categoria 2, outros são categoria 3 e por aí vai. Aqui, pessoal, nós temos também um ponto interessante, que é, tem um conjunto de chassi, tá? Que é montado para que venha fazer a sustentação do conjunto hidráulico, tá? Então vem tudo um sistema, um aparato, para que venha trazer sustentabilidade. Outro detalhezinho que eu gostei, olha aqui, ó. Manteve a plaquinha de série, tá? Foi feita uma janelinha ali, que bacana, né? Aqui dá para fazer o ajuste, mais e menos, abrir ou fechar, tá? Outra coisa que o pessoal vai perguntar, gente, mas e o sistema hidráulico? Como é que funciona o sistema hidráulico? O sistema hidráulico, pessoal, que faz a força, que a pergunta principal é, é hidráulico ou é caixa de transmissão? Esse aqui, pessoal, é um conjunto, sistema de caixa de transmissão, tá? Então ele pega a potência na dianteira do motor, na polia, certo? Vem, passa, vem o cardan trazendo a força, entra nessa caixa de transmissão, certo? E, gente, como é que eu faço o ligamento? O ligamento vai ser feito eletro-hidráulico. Então na hora que eu fazer o ligamento lá, vai acoplar o pacote de disco, certo? Então seria aí um acionamento eletro-hidráulico, vai acoplar o pacote de disco. E isso vai fazer com que ligue a tomada de força. Tem um acumulador, né, certo? Que é um bujãozinho com gás, vamos ver se eu acho um aqui pra vocês verem, ó. Pra quem não conhece. Aí, ó. O que que seria, né? Esse acumulador seria pra, na hora que ligar a tomada de força, ele ligar suave. Não dar aquela arrancada, aquela pancada, né? Que seria, teoricamente, prejudicial ao cardan, né? Podia torcer o cardan, independente do implemento que esteja acoplado à frente. Por isso que tem um acumulador, para que quando você acionar, o conjunto de tomada de força, ele ligar suave. Ele vai ligar suave, acoplou. Depois que acoplou, pode acelerar o Jeep, que nem diz o outro. O sistema de hidráulico, pessoal, de óleo. É independente do trator, que faz o acionamento aqui na caixa de transmissão, certo? Então, é a caixa de transmissão, o nível, pra você ver o nível, tá ali, ó. Aí lá. Tem o nível ali. Embaixo tem um bujão pra fazer o dreno, um bujão com imã. Aqui tem, vai o filtro, tá? E aqui na lateral tem um radiador, também, que quando vai esquentando, ele vai refrigerando. Tem uma hélice elétrica, uma famosa ventoinha. Olha lá. Aí um eletroventilador, né? Aí tem o acumulador, também. A parte, toda a parte de amarração de chassi, ela vem lá da frente. A parte de amarração, vem, vem. Vem, vê se eu consigo entrar aqui embaixo do trator. Será que eu consigo entrar? Não sei se eu vou conseguir entrar. Obviamente, pessoal, que cada trator, aí vai ter uma espécie de amarração, tá? O massa vai ser de um jeito, o case vai ser de outro. Cada um tem o seu, é feito um padrão pra cada trator, tá? Então, cada trator tem o seu modelo. Ah, gente, mas e a tração? Vai quebrar a tração? Não, vai quebrar a tração? Porque se usa um conjunto com uma medida padrão, diferentemente do conjunto frontal, tá? Então, o conjunto frontal tem a concha lá. Aqui tá o centro do eixo. Vem, e a concha fica aqui assim, ó. Aí, aqui assim, vai encher de terra. Então, na hora que eu levanto a concha cheia de terra, o calcário levanta a traseira do trator, tá? Então, depois, nós vamos fazer a demonstração aqui. O rapaz vai balançar ali com o implemento levantado. E a traseira do trator, sem água nos pneus, ela não levanta, tá? Então, não tem água nos pneus. E a traseira do trator não levanta. Isso que tem um ponto de equilíbrio muito interessante, tá? O que que usa o óleo do trator? Os dois cilindros de levante dos braços hidráulicos. Os dois cilindros de levante vai acoplado lá ao controle remoto, né? Aí tem uma torneira ali que faz um desligamento. Aqui, ó, é feito, tem um conjunto, né? Ou pega aí o desvio de óleo lá e vai utilizar o óleo somente lá. Ah, gente, mas o comando aqui atrás do trator, não. O comando aqui atrás do trator, você vai continuar utilizando normalmente. Posso engatar qualquer implemento aqui que vai funcionar normalmente. Você pega ali e faz um desvio, né? Um T, um T, digamos assim, para que funcione o sistema de subir e descer, tá? Aí alguém vai falar assim, Gede, mas o trator que tem tomada de força hidráulica na frente. O trator que tem tomada de força hidráulica na frente, pessoal, ele tem uma certa perda de potência. Porque o motor hidráulico, ele precisa de mais energia do motor para fazê-lo trabalhar. Então, o conjunto, quem entende de engenharia mecânica sabe o que eu estou falando. O conjunto, e trem de força, né? O conjunto feito a transmissão mecânica. Alguém vai falar assim, Gede, mas o acoplamento, o acoplamento, pessoal, seria o mesmo, vamos usar um exemplo aí, do multitorque ou do dual power, tá? Ele é só da própria tomada de força aí, seja do TL, do New Holland, do 6600, do máximo tomada de força hidráulica, o que que é? É só o acionamento, ele faz o acoplamento dos discos e liga o eixo no outro e mantém a força. Nesse sistema aqui, é a mesma coisa. Vem o eixo do motor rodando, ligou, um eixo no outro, né? Um eixo do motor está girando livre e da caixa está parada. Então, ele vai fazer isso aqui, ele acopla e faz sair a força aqui na frente. Então, ele utiliza menos energia do motor para poder funcionar o equipamento aqui na frente. Obviamente que ele passa por um sistema de transmissão, uma caixa, mais conhecida como caixinha, caixa, de redução, certo? Então, isso faz com que utilize-se menos energia do motor e sobre mais energia para o implemento. E, ao mesmo tempo, também trazendo economia de combustível, tá? Aí está os engates, né? Dos braços. E tem aquele esqueminha de engate fácil, vai essa bola aqui, ó. Vê se eu encontro aqui, encontro aqui. Tá aqui, ó, tá aqui, pessoal, na forrageira aqui, ó. É cheio. Olha lá. Entendeu? Por isso que tem, ó lá. A bola fica aqui no implemento, né? Ou olhar o que seja. E eu vou puxar a cordinha aqui e acopla ele. O terceiro ponto também vai, ó. Aí tem a travinha. O ajuste que eu falei para vocês que dá para fazer. Né? Aqui tem também as tomadas hidráulicas. Aí vai o terceiro ponto do trator. Tem os pontos graxeiro ali, ó. Aí lá. Ponto graxeiro lá. Para que aumente a durabilidade, né? Sistema. Que é montado conjunto frontal. Conjunto frontal. Conjunto frontal de hidráulico, obviamente, né? O acabamento. Isso que é bacana. Eu sempre observo a questão do acabamento. Aí solda, né? Então são tudo pontos que você tem que olhar, né? Ah, gente, mas eu falo. Eu falo. Eu gostei. Claro que eu gostei. Aí solda, o acabamento, o corte da chapa. Isso que é legal, pessoal. Tem que observar todos os pontos. Opa, se o fabricante se preocupou em fazer uma solda caprichada, um acabamento, um corte, né? Um detalhezinho. Isso que é bacana, certo? Mas, gente, eu quero comprar. Eu tenho um 7,630. Eu tenho um 2,99. Ah, eu tenho um case, um 180. Esse aqui dá um T7 de 175 para ser essa nave aqui. Então eu posso acoplar em qualquer trator, né? Qualquer modelo, pode acoplar. Aí, ó. Deixa eu dar as dobrinhas, ó. Que legal. Isso que é bacana. As torneirinhas. Gente, para que tem essa torneira? Vamos chegar lá. Para mim, utilizar a máquina forrageira, né? A colhedora. Ela tem o sistema de amortecimento. Mesmo que eu queira puxar lá no joystick lá em cima para subir, descer rápido, dar aquela pancada, aquele chacoalho. Ela não vai dar porque tem o sistema de acumulador. Mas e aí? Por que tem o sistema de acumulador? Para o eixo dianteiro não sofrer, né? Então ele faz o sistema de amortecimento. O rapaz vai fazer demonstração para nós daqui a pouco. Então o eixo vai trabalhar livre, sabe? Não vai dar aquela pancada seca. Quem tem trator com conjunto frontal sabe o que eu estou falando. Ele coloca para descer lá e dá aquela acionada, aquela pancada. Parece que vai desmontar o trator. Então nesse caso, com o acumulador frontal, com o acumulador do sistema frontal, ele não vai ter esse chicote, essa pancada. A outra ponta da xeira aqui, ó. Né? E já tem aqui a espera, o fiozinho. Esse fiozinho vai acionar a bica da máquina lá em cima. Aí pessoal, aqui nessa torneirinha eu fecho, eu fecho a torneirinha, né? Eu falo torneirinha, tá? Torneira, registro. E eu tenho essa lâmina. Essa lâmina para mim esparramar, aí trabalhar com silagem, né? Então essa lâmina, quando eu estiver trabalhando com silagem, esparramando a silagem lá no monte, lá no silo, eu preciso do quê? Eu preciso que ela suba e desça rápido. Eu vou pá, empurrando, já subo, já desço, já volto, tá? Então eu mudando o registro, ela fica... Bateu, puxou a alavanca, puxou o joystick, sobe rápido, desce rápido. Porque eu implemento o que é leve, né? E eu posso fazer um trabalho ágil e rápido, certo? Então é pensado em todos os pontos. E esse sistema de lâmina aqui, pessoal, para fazer, trabalhar com a silagem, ele tem um sistema que não é aquele agressivo que nem lâmina de trator. E atrás tem uma espécie de uns pés ou uma sapata, tá? Porque ela vai deslizar, obviamente, para a silagem, mas ela não vai já arrancar, que nem acontece no trator com lâmina tradicional, arrancar o monte, mexer o monte, ele dá uma vaciladinha e ele arranca aquele monte que já está... Como que se diz? Compactado, tá? Aí tem vários modelos, né? Modelos 2.500, a G, mas o 2.500 é para quê? Para tratores, aí na categoria de 80 cavalos, 90 cavalos, né? Quem sabe trabalhar lá com a máquina de café, né? Tu pode trabalhar com um trator de baixa potência, certo? Mas eu quero só o hidráulico frontal num trator de baixa potência, vem só o hidráulico, certo? Aí tem lá, 3.500R, 3.500R Super, 5.000 e o 5.000 Super. Aqui, pessoal, tem a foto e dá para ver a dimensão, né? Também posso fechar, eu posso voltar por os pesos do trator também aqui na frente, tá? E tem a espécie de amarração, tá vendo? Então, conforme o trator, vai ser feita uma amarração, né? Então, é um conjunto, essas partes que nós estamos vendo aqui na frente. E é isso aí, pessoal. Vamos passar, então, os pesos, né? A capacidade de levante. O modelo 2.500R, no olhal, tá? No olhal é aquela peça que vai aqui, né? É 2,5 toneladas, 2.500kg, tá? Categoria 2, que é aquele sistema que eu tinha mostrado para vocês aí, que é o sistema tradicional, certo? Tem esse aqui, o sistema categoria 2. Pessoal, a potência, o giro, né? Giro, giro, mil RPM, tá? De série, tanto, independentemente da potência do 180 cavalos, 200 cavalos, 250, 80 cavalos, que é mil RPM, tá? Então, o 2.500, o número já representa o peso que levanta no olhal, certo? A faixa de potência de 50 a 90 cavalos, a 2.500, a 3.500R, 3,5 toneladas, né? Categoria 2, mil RPM, de 90 a 140 cavalos, lembrando que é independente do modelo do trator, tá? É feito para todos os modelos, certo? A 3.500RS, a Super, 3.5 toneladas, categoria 2 e 3, tá? Que seria aquela categoria lá, reforçada, que nós conhecemos lá no T7, certo? A mil também, de 90 a 140 cavalos. A 5.000RS, 5 toneladas, categoria 2 e 3, mil RPM, de 150 a 250 cavalos. E a 5.000RS, que é a Super, né? Que é a reforçada, né? Super reforçada. 5 toneladas também, categoria 2 e 3, mil RPM, de 150 a 250 cavalos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha como é que está a instalação aqui no trator, na categoria de 100 a 120 cavalos, que é o Landini, equipado com motor 4 cilindros. Tem a espécie de amarração, que bonitinho. E esse aqui está bem visível, o acumulador que eu falei para vocês antes lá no T7. Ele vai fazer o amortecimento na hora que eu pôr para baixar o implemento pesado, que é, no caso, a forrageira, tá? Essa forrageira, ela é de 2,40, a área de corte dela. Então, precisa-se do acumulador, certo? E aqui está os registros que eu vou fazer a modificação que eu expliquei antes para vocês lá no caso da lâmina. Para trabalhar com lâmina. Então, lembrando, tem uma espécie do chassi, toda a amarração, ó. Esse aqui que eu acho legal, ó. O acabamento, a pintura, né? Olha a solda. Veio lá embaixo, fez a solda, pá. As mangueiras, ó, tudo fixadinho, bonitinho, né? Não tem aquele negócio de mangueira pendurada, amarrada com uma cinta plástica, tudo garibado. Aí lá, certo? Todas as dobrinhas, ó, agora deu sombra aqui, ó. Isso é bacana. É um acabamento que demanda muito. E eu observo muito o acabamento. E cada trator tem aí o seu encaixe, como eu disse. Cada modelo tem o conjunto padrão para ele. Tem a plaqueta de série, né? Ah, outro detalhe. Tem aqui na plaquinha de série. A Horn Máquinas é de São João do Oeste, Santa Catarina. Terceiro ponto aqui, nós conseguimos ver bem. Terceiro ponto. Cardan. Levante hidráulico, certo? E agora ele vai fazer para nós a demonstração, né? Com o trator Landin Landforce 120. E aqui, pessoal, tem mais um outro leque de implementos que a Horn fabrica. A cega frontal, a lâmina, o triturador, né? O triturador florestal lá, ó. Que é esse aqui, né? Quebra-toco. Então, tem uma série de conjuntos que eles produzem. E aqui, ó. A traseira do trator está livre. Posso utilizar o controle remoto. Posso utilizar o hidráulico. E também, quando você compra o trator, os pesos dianteiros, quando tu for usar a forrageira, ele já vem, né? E pá, usa aqui atrás, né? Vai ficar aqui alto os pesos, né? O suporte. Eu vou engatar a carreta aqui e vou trabalhar com o implemento. Certo? Ah, gente, mas eu sou... Eu sou aqui de Rondônia. Eu queria comprar o conjunto. Eu sou do Piauí, sou do Maranhão, sou do Rio de Janeiro, sou do Paraná. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou de Santa Catarina, né? Posso comprar o conjunto. Sou da Bahia, pode. Sou do Espírito Santo, pode. Pode comprar o conjunto. A ROR manda o conjunto pra você, né? E a montagem, daí, se não tem um técnico na região, vai o pessoal da fábrica e faz a montagem. Quanto a isso, é filé. E agora, vamos ver a demonstração ali. Subir e descendo o implemento. Pessoal, então, vai ser feita agora a demonstração, a questão do equilíbrio de peso e tal, né? Tô aqui com o Roberto, tá? O Roberto é da fábrica. E ele também tem um canal no YouTube e lá ele traz mais informações sobre a máquina, outras dicas de operação e coisa, né? Vídeo em operação também. Isso mesmo, gente. A gente tem o canal lá, o Roberto, ROR Máquinas, que a gente fala das diversas máquinas e modelos que a ROR tem. Agora a gente vai fazer a demonstração aqui do modelo que o gente tá mostrando. Mas é... varia de trator pra trator, tem sistemas que diferem. Então é bacana acompanhar lá. Roberto, ROR Máquinas, no YouTube. A gente tem todas as informações aí dos diversos modelos e tratores que a gente instala no nosso sistema. E outros implementos que vocês também têm disponíveis. É, toda a linha hoje. Fenação, principalmente colhedoras, né? Lâmina de silagem, triturador florestal é uma opção também. Então acompanha lá também que a gente vai ter bastante informação pra compartilhar. Bacana? Vamos acelerar o Jeep, então, funcional bruto. Que nem os outros. Vamos assuntar o ronco. Blandinho. Só um outro detalhe, pessoal, antes dele começar a subir e descer lá. É o joystick, tá? Então ele tem lá o joystick, ó. No joystick, ele tem o joystick master, né? E o básico. Isso. É, aqui, gente, ele faz a operação em dois sentidos. Pra frente e pra trás, impulsionando ele, vai corrigir a altura da máquina. E na colhedora de foragem, a pica de descarga é operada pela operação horizontal. Em cima dele tem um comando elétrico, que é responsável pelo acionamento do quebra-jato da máquina. Detalhe, nada aqui dentro a gente altera do funcionamento normal do trator. É somente o joystick. Permanece tudo original. Tudo original. Isso que é bacana. E o botão do acionamento da tomada de força do pacote hidráulico. Então, lá, aquilo que eu falei pra vocês, pessoal, antes. Tem um botãozinho que é acionado eletro-hidráulico. E tudo o interior do trator permanece tudo original. Aí vem o suportinho lá, ó, bacana. Filé. Não precisa furar assoalho, nada. Tá fechado. Beleza? Agora vamos acionar pro pessoal ver. Essa máquina, pessoal, pesa 1.850 quilos. Tá? Olha lá. Ele tá acionando lá. Aí fica macio. E outro detalhe, ó, não vai empinar o trator, tá vendo? Olha lá. Subir e descer, então, ó, vai passando uma valeta, vai passando um buraco rápido. Ele não vai ter perigo de levantar o trator. Se tá colhendo numa ladeira, a traseira do trator não vai levantar, certo? Então tem todo um equilíbrio. Ela faz o giro da pica. Tudo pelo joystick. Posso, se tiver um vagão atrás, né? Vou carregar o vagão, bacana. Vou abrir 8, no caso, né? E a bica lá é acionada com o motor eletro-hidraldo. Agora o Roberto vai balançar aqui. Lembrando, atrás não tem água nos pneus, tá? Não tem água nos pneus, olha lá. Tá vendo? É como vocês viram chacoalhando o câmbio. Chacoalhou, chacoalhou lá, o trator permaneceu estável. Isso que é bacana. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vamos até a próxima. No próximo vídeo, já convido você, vamos falar um pouquinho mais sobre as duas forrageiras. A 2,40 e a 3 metros. Federal Jeep, até a próxima. A 2,40 e a 3 metros. A 2,40 e a 3 metros. A 2,40 e a 3 metros.